Na segunda rodada do campeonato estadual, o Rolim de Moura enfrentou o VEC no estádio Portal da Amazônia em Vilhena. O primeiro tempo foi marcado por muitas faltas e erros de ambos os times. O jogo seguiu com poucos chutes a gol. O rec demonstrou em campo falta de preparo físico. O primeiro tempo ocorreu sem muitas alterações e terminou em 0 a 0. Já na etapa complementar, o Vilhena voltou mais motivado e com vontade de gol. E para a alegria da torcida do Lobo do Cerrado, Torres de cabeça logo aos 15 minutos da etapa complementar abriu o placar para o Vilhena Esporte Clube. O destaque do jogo do Tigre da Zona da Mata ficou para o jogador Marcos Rincon, que fez um bom desempenho durante toda a partida e aos 31 minutos do segundo tempo deixou tudo igual. Mas o Vilhena mostrou em campo que não estava satisfeito com o empate. E faltando poucos minutos para o término da partida, Bruno ampliou o placar para o VEC. O técnico do Vilhena Esporte Clube se disse satisfeito com o resultado. Com certeza, a gente fica feliz, conseguimos o resultado que a gente esperava em casa, a vitória, os três pontos. E não jogamos excelente futebol, mas pelo menos vencemos. O importante é você estar vencendo, estar somando pontos, principalmente jogando em casa. Os autores dos gols do VEC falaram da felicidade de poder fazer a alegria da torcida. Foi um lance de felicidade, né? O professor me chamou ali para entrar, eu acabei de entrar. A primeira bola que veio na área eu tive a felicidade de fazer o gol e deu um pouco mais de tranquilidade para a nossa equipe trabalhar. E ele foi fazer essas duas modificações, eu e o Torres, podemos entrar e ajudar a equipe a sair com três pontos. O jogador Marcos Rincon, autor do único gol da partida a favor do Rolim de Moura Esporte Clube, fez uma avaliação e disse o que faltou dentro de campo para que a equipe saísse vitoriosa. Faltou mais marcação, acho que nós marcamos a bola na hora dos gols e isso não pode acontecer. Mas infelizmente, acho que não foi um resultado justo, né? Eu acho que foi um grande jogo, acho que deveríamos ter saído com um empate. Apesar da derrota, o técnico do Tigre da Zona da Mata disse que os jogadores fizeram uma boa partida. Foi, é aquilo, é um teste. Nós vencemos o Cacoal por 5 a 0 e a gente ficou em dúvida, né? Em dúvida. Mas será que o time está bem? Hoje eu já tirei a dúvida. Nós pegamos uma equipe que está investindo, equipe que treina dois períodos, né? Cedo e à tarde. Então, quer dizer, há uma diferença muito grande em termos de força física, não em termos de qualidade. Então, o Rolim tem jogadores de qualidade. Agora falta essa parte física, mas eu tenho certeza que mesmo assim a gente vai trabalhar essa semana e deixar essa equipe bem fisicamente bem. Com o resultado, o Lobo do Cerrado chegou aos quatro pontos e divide a liderança do estadual com o Espigão e o Ariquemes. Já o Rolim de Moura segue com três pontos. Na próxima quarta-feira, o VEC enfrentará o Genos no estádio Aloysio Ferreira em Porto Velho. Já o Rolim de Moura recebe o Motoclube no estádio Ângelo Cassol. E eu tenho certeza que quarta-feira nós vamos para cima do Motoclube para nós chegar aos nossos seis pontos.